Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Primeira coisa, proposição lógica pode ser simples ou composta. E a ideia da proposição simples é uma declaração afirmativa, tem um sujeito e um predicado, e que ou é verdadeira ou é falsa. Você sempre consegue julgar se é verdadeira ou falsa. Tudo bem? E aí, galera, de cara, deixa eu te dar um bisu, quais não são proposições nunca? Não são proposições? Porque se você sabe disso, você já mata, ele quer que não é, correto? Não são proposições. Ó, vou botar aqui, anota isso daí, não são proposições. Exclamativas, né? Nunca vai ser. Exclamativas. Interrogativas, acho que já dá para matar a questão, né? Interrogativas. Sem verbo, né? Sem verbo. Verbos no imperativo, que é uma ordem, né? Imperativo, tudo bem, é uma ordem. Deixa eu subir isso aqui, né? Eu boto a próxima, não são proposições. Verbos no imperativo, e aqui também, paradoxos, né? Paradoxos. Então, sempre que for uma dessas aqui, galera, não vai ser proposição nunca, tá legal? Sempre que for isso aqui, não é proposição. Tá? Paradoxo que é paradoxo. A frase dentro destas aspas é uma mentira, correto? Quando eu falo que a frase dentro destas aspas é uma mentira, isso é um paradoxo. Por quê? Se ela for mentira, a frase vira verdade e vice-versa, né? Então, paradoxo. Então, paradoxo. Declarações exclamativas, interrogativas, sem verbo, verbos no imperativo, e também tem as sentenças abertas. Isso não é proposição simples. Se você sabe disso, você mata essa questão em dois segundos, correto? Sabendo disso, joga aí pra mim qual é o gabarito dessa questão. A, B, C, D ou E? Joga aí pra mim, galera. Joga aí pra mim. A, B, C, D ou E? Show? Ó, a galera já jogou aí, ó. A galera já jogou aí, ó. Letra E, morreu. Por que a letra E, galera, não é proposição? Nem troca ideia, ó. É uma interrogativa. Se é uma interrogativa, marca o V da vitória. Letra E, não é proposição, né? A letra A, a França fica na Europa, você consegue julgar, é verdade, é proposição. Silvio é autônomo e não trabalha às segundas-feiras. Proposição composta, tem o E. 3 mais 8 igual a 9, é uma sentença fechada. Isso é falso, né? As crianças estão com fome ou com sono. Proposição composta. Aqui não é proposição, é letra. É, você sabendo disso, você mata rapidinho. Mas é óbvio, é bom você saber quando é proposição. Mas pra OACP, sabendo, acho que não. São tu, pluf. Porque geralmente eles botam essa. Show? Maravilha, matou aí.